Dois agentes da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, de nome Agia Li e António Emanuel, são acusados de terem assaltado uma viatura que transportava 684 mil meticais. Segundo fontes, o ato que culminou em roubo foi orquestrado em conexão com o motorista da viatura em causa. A Budu Xemuna, mais dois indivíduos contratados. Indivíduos não identificados tomaram de assalto aquela viatura, pertencente à empresa Cogev Trading, que transportava cerca de 684 mil meticais, que é um depositário no banco FNB. Das diligências feitas pela polícia, foi encontrada aquela viatura abandonada na área da Condor, em uma ala expansão, e os milianos levaram dinheiro e fugiram para a parte incerta. Portanto, a polícia continuou a trabalhar e foi constatado que os grandes orquestradores deste crime foi o próprio motorista que conduzia a viatura, mais dois membros da PRM, que são aqueles dois aí, e que por sua vez contactaram mais dois indivíduos para a execução do ato. Os agentes, ora indiciados, dizem-se inocentes e que na altura prestavam serviço como de costume. O único erro por eles cometido foi terem guardado o dinheiro do roubo. Esse assunto estou a iniciar, eu não coordenei com ele, só que houve pista que tinha percebido nessa pista, então comecei a perseguir até encontrar eles, junto com uma colega. Não devo dizer que não foi coordenação, mas foi essa pista e neutralizamos, e só que pronto, não conduzimos para o lugar próprio, a nossa falha, exatamente foi essa. Era uma pista que foi mostrada que alguém levou dinheiro no sítio X, então nós começamos a perseguir, e na verdade aquilo apanhámos lá, no Valcão Vela, e quando nos apanhámos lá, levámos, deram esse dinheiro, nós levámos, só que não encaminhámos a esquadra, logo mandámos aquele dinheiro, guardámos, não gastámos, só que ali levávamos 10 mil, naquele momento, a nossa vida. Ele disse para nós, vamos à vida, vai pegar o vosso dinheiro, nós levámos aquele dinheiro, guardámos. Então, quando começou a se procurar, e hoje, e eles já foram apanhados, deram a verdade, o dinheiro está com a polícia, de nome X, ligaram para mim, e disse para a verdade, conheço o dinheiro, está conosco, e levámos, não gastámos nada, está guardado. Vernisto Adelino, técnico jurídico da empresa COGEF, agradeceu o trabalho feito pela Polícia da República de Moçambique. É meu nome pessoal, em nome da empresa, quero agradecer este empenho e dinamismo que esta corporação da polícia fez, para nós, a empresa, são heróis da própria empresa, conseguiram recuperar, embora não na totalidade o valor que foi roubado, mas quase metade nós temos, e alguns bens que foram comprados com o valor resultante desse assalto. O caso já se encontra nas mãos da Procuradoria. Até o fecho da presente reportagem, já tinham sido recuperados quase metade do valor roubado, e alguns bens comprados com o dinheiro do roubo.